E o Popoint, uma moçada nova que chega pra arrebentar, a loja já tá há 4 anos, não para de vender, tá sempre lotada, por isso que você tem que aproveitar, porque são com alguns preços, são com acordos bons em bancos, então aproveita, você pode ganhar até 6 vezes, Jorge? Até 6 vezes, melhor taxa de São Paulo, 6 vezes. E ele falou que é verdade mesmo, hein? Vem conferir, olha. Tem uma máquina, olha que lindo esse peixinho, gente, não é bonito? Esse é um Pentium 90 MHz, tá, com 8 MB de memória RAM, monitor Super VJ Color .28, tá, é Intel, né, que é importante, é uma máquina muito boa, tá, com mousezinho, tá saindo na promoção por R$ 1.698. E esse preço eu posso fazer em... Em até 6 vezes. Legal. 3 anos de garantia. Ótimo. Essa impressora aqui, BJ100. BJ100, jato de tinta da Canon, tá, tá saindo por R$ 298 a promoção. Esse preço não vai contar... Continuando na semana passada. Em lugar nenhum, hein, não vai mesmo. HP10, já é de 600. HP600, também muito boa, R$ 479. Preço bárbaro, gente, pra você realmente chegar, levar pra casa e montar tudo que você tem direito. Esse aqui é um kit multimídia da Sun Blaster. É, Sun Blaster, né, criativo, com 4 velocidades, tá, tá saindo por R$ 419 a promoção. Ou ir até 6 vezes também pelo cliente. Ir até 6 vezes, maravilha. E pra terminar, pra você sair daqui completinho, sem chorar nem nada, já leva essa mesinha, você põe tudo bonitinho. Micro, impressora com rodinha, tudo. R$ 38,00. Ai, que barato. Barata beça, né, gente? Olha, a moçada aqui tá afim de vender. Você tá afim de comprar. Faz o seguinte, vem até aqui, confere que você vai encontrar. Bom preço, bom atendimento e muita variedade. Infopoint, promoção até sexta-feira, dia 3, segunda, sexta-feira, às 9h19, sábado das 9h às 14h, domingo das 10h às 17h. Rua Vergueiro, R$ 1.889, na Vila Mariana, telefone 573-6216. E na Avenida Santo Amaro, R$ 5.619, que não abre no domingo, só os outros dias, tá? 5, 4, 1, 9, 3, 9, 8. Infopoint. Aqui tem informática. Boa.